Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando aquele vídeo, é um pesado Hoje é o dia do gente lavar o pólo, cara, aqui tá muito sujo Tamo com os produtinhos aqui que a gente vai fazer a limpeza, mano Tamo com o detergente neutro aqui, que é o correto, né, nas lavagens Tamo com a espuma aqui, tamo com a cera líquida também E o pretinho, pra quem não viu o vídeo desse pretinho aqui, rapaziada Tá tudo no canal aí, ó, pretinho top E esse aqui a gente vai passar por último Tamo aqui com o pote aqui pra gente colocar a água e o detergente Pra gente começar a lavagem no pólo A gente vai começar a limpar por dentro, que tá bem sujo ali dentro desse tapete A gente vai passar um pano no painel também Vamos acompanhando, rapaziada, vou pôr a câmera na cabeça agora Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí É, rapaziada, bora agora Vamos olhar o carro inteiro, né, mano Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí 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 Então, rapaziada Então, rapaziada, bora começar a lavar aqui Começar a lavar por cima E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VINja Espero dar uma secada rapaziada A gente já volta É rapaziada O carro tá seco Agora a gente vai vim com a cera cara tô com a cera líquida vou passando o carro inteiro vou espalhar depois a gente vai vir passando o pano pra dar aquela destacada mano Vamos acompanhar o vídeo, rapaziada Se liga aí, rapaziada Como que A gente vai passar 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 E aí, rapaziada Terminamos de lavar Inseramos Passamos o pretinho O bagulho ficou brabo, rapaziada Se liga no brilho O pretinho do pneu Tá brabo Olha o brilho disso aqui, velho Olha isso aqui Virou um espelho, rapaziada Virou um espelho Olha, dá pra ver nós ali, mano O carrinho virou espelho, rapaziada Se liga Se liga Espelhão Espero que vocês tenham curtido aí, ó Olha o resultado do pretinho também Brabo, hein? Brilha demais, velho Você é louco Então é isso aí, rapaziada Carro lavado Por dentro de um talento também, ó Vocês podem ver que tá limpinho E é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E é nóis, mano Muito obrigado por tudo Muito obrigado por acompanhar o vídeo aí Parece ser simples Mas faz toda a diferença no carro, mano Isso é louco Tamo junto Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you go